Você sabia que o Brasil é o segundo país com o maior número de vegetarianos no mundo? É, eu fiquei assustada também quando fiquei sabendo disso. São cerca de 19 milhões de pessoas perdendo apenas para a Índia. Mas o que leva as pessoas a optarem por essa rotina alimentar? Vamos ver. Geração saúde. Alimentação saudável com produtos naturais, orgânicos e integrais. É o que buscava a Raquel, quando decidiu que seria vegetariana. Eu resolvi me tornar vegetariana por saúde, por minha saúde no futuro, para não desenvolver doenças geradas pelo consumo de carne. Como já não gostava muito de carne, a mudança na alimentação não foi tão difícil. Mas ela tomou todos os cuidados necessários. Na verdade, eu fiz uma transição bacana. Eu não só cortei a carne, tatei de substituir por outras coisas, variar mais minha alimentação. O vegetarianismo acaba te levando para uma vida mais natural. Então a gente consome coisas mais integrais, alimentos mais integrais. Isso te dá uma saciedade maior, que a carne te daria. E agora, quanto à questão de alguns produtos, hoje a gente tem no mercado diversos produtos que substituem mesmo a aparência e o gosto da carne. Então, assim, não sinto falta de nada. Os benefícios da nova alimentação ajudaram até o marido, que estava com problemas de saúde. E com duas semanas de vegetariano, baixou 40 pontos do colesterol dele, só de cortar. Então, assim, ele saiu da linha de risco e deu uma emagrecida e hoje ele mantém isso aí tranquilo. Por isso, o acompanhamento nutricional, neste caso, é muito importante. Hoje em dia, os nutricionistas têm que estar adequados ao conhecimento da nutrição vegetariana, nutrição vegana, para informar o paciente o que realmente ele vai precisar. A pessoa fica mais tranquila, né, de saber que a alimentação dela não tem nenhum dano, que ela pode ter uma alimentação super saudável, sendo vegetariana, e também alguns cuidados que tem que ter, que a gente tem que ter na alimentação, que no caso de algumas vitaminas, sobre o vegetarianismo. Com esse acompanhamento, a dieta vegetariana pode trazer muitos benefícios. É uma alimentação que você tem pouquíssima gordura saturada, né, Geralmente, o colesterol dos vegetarianos são muito bons, glicose, não tem muito nível de açúcar, os alimentos são mais integrais, são alimentos mais naturais, não tão industrializados como a gente vê a maioria das pessoas consumindo. Mas o cuidado tem que ser redobrado para que o organismo não fique com falta de nutrientes. O que a gente vê, em alguns casos, são que as pessoas não consomem nem a proteína vegetal e nem animal. Aí sim, há uma deficiência nutricional. Jorge é vegetariano há 36 anos. A esposa, Márcia, parou de comer carne quando começaram a namorar. Hoje, eles são veganos e contam que a dieta é bastante variada. E a nossa mesa, graças a Deus, é muito farta. O nosso café da manhã é muito farto. Entendeu? A nossa geladeira vive sempre cheia de variedades enormes. Nossas fruteiras, muitos cereais. O café da manhã nós conseguimos fazer pão de queixo, sem o queixo, sem o ovo, broinha de fubá, biscoitinho com cereais, bolo. Então, muita coisa. Quem vê uma mesa farta dessa, não imagina que não tenha nenhum alimento de origem animal. Essa foi a escolha da família Dib, que assim como os mais de 19 milhões de brasileiros, optou pelo vegetarianismo. Lúlia e Zaira, filhas do casal, cresceram sem nunca ter comido carne. E não sentem falta nenhuma. Bom, inicialmente foi uma decisão dos meus pais, que foi introduzir a nossa alimentação sem a carne. E o nosso pediatra permitiu, disse que não teria problema nenhum. E aí, à medida que a gente foi crescendo, a gente tomando nossas próprias decisões, eles nos liberaram essa decisão. Minha escolha foi, não só pela escolha de eu nascer vegetariana, mas também pela dó dos animais. E desde aí, eu nunca, desde sempre, nunca queremos comer carne. É uma mudança radical, né? E para falar mais sobre esse assunto, as vantagens e desvantagens do vegetarianismo para a saúde, eu recebo aqui a especialista em nutrição, Isabel Correia. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, como vai você? Obrigada. Tudo bem também. Obrigada por ter vindo. O prazer é meu. Então, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto, que ainda, apesar de eu ficar assustada quando eu fiquei sabendo que o Brasil é o segundo país, né, e maior número de vegetarianismo, né, as pessoas optam por isso, mas ainda muito pouco falado. Acho que ainda existem muitos mitos, né, Isabel, em relação a isso. Muitas pessoas acham que não é bom, outras acham que é ótimo. Então, a gente vai tirar as dúvidas aqui com você. O que pode ser considerado, a gente quer ler e gostar, ah, o vegetariano é aquele que não come carne. É isso ou tem mais algumas coisas para ser definido, para se definir vegetariano? Essencialmente, o vegetariano não faz uso do produto de origem animal. Então, está incluída a carne, está incluído o peixe, para alguns, inclusive, é ovo derivado do leite. Agora, existem subtipos de vegetarianismo que aceitam a ingestão de leite e derivados ou a ingestão de ovo. São os lacto-vegetarianos ou os ovo-lacto-vegetarianos ou os ovo-vegetarianos. Agora, ovo-vegetariano puro é aquele que realmente não faz ingestão de nenhum alimento derivado de qualquer animal. Agora que eu estou conversando com você, eu estou vendo que você é portuguesa. Não, eu sou de Angola. Ah, é de Angola, mas fala português, né? É, ainda, apesar de eu morar aqui há mais de 30 e tantos anos, já sou brasileira do coração. Ah, mas que bom, é tão gostoso esse taquizinho, né? A gente conversou um pouquinho no camarim, não deu para perceber. Eu achei, você falou alguma coisa, eu achei que você fosse do sul, com uma palavrinha que você disse lá. Agora eu percebi que é o português de Portugal. De Angola. De Angola, é de Angola. Não é de Portugal, é de Angola, me desculpa, Marisabel. A gente está tão acostumado a definir só os dois, né? O do Brasil e o do Portugal. Que a gente se esquece. Mas que bom. Então, realmente existe essa diferença, essa distinção entre os dois tipos, né? Bom, quais seriam as vantagens e desvantagens, Marisabel? Bem, como tudo na vida, nada é perfeito. Sem dúvida alguma, ser vegetariano e ao se evitar produtos que tenham muita gordura, como por exemplo, carnes gordas, nós já estamos trabalhando com o lado bom, que é a diminuição da quantidade de gorduras, que nós sabidamente conhecemos estarem ligados a problemas como doenças cardiovasculares, obesidade e tudo mais. Outra grande vantagem é que o vegetariano faz uma ingestão de uma quantidade muito grande de fibras. Fibras são importantes para o funcionamento intestinal. Fibras são importantes para diminuir a absorção das eventuais gorduras que, porventura, a pessoa possa comer. As fibras que vêm nas verduras, nas frutas, nas cascas, como eu disse, então tem um papel importantíssimo. Além do mais, esses alimentos, verduras, frutas, legumes, são ricos em minerais, são ricos em antioxidantes. Então, são todas essas vantagens. Tem alguns bons estudos que mostram que populações que seguem o vegetarianismo têm uma diminuição da incidência de doenças cardiovasculares, de alguns tipos de câncer. Então, esse é o lado bom. E agora as desvantagens. O lado desvantagem. Que, ainda que seja uma desvantagem, pode ser superada desde que as pessoas bem orientadas. Então, a fonte de vitamina B12 é, essencialmente, as carnes vermelhas. Então, quem não come nada desses alimentos, pode vir a ter deficiência de vitamina B12. E que é importantíssimo para o funcionamento dos glóbulos vermelhos e a ausência pode levar à anemia. Um outro aspecto é que o ferro, também muito rico nas carnes vermelhas, está presente em alguns outros alimentos, como o feijão. Mas não é tão bem biodisponibilizado quando vem das carnes. E aí vai também a questão, quem não usa leite, por exemplo, ou seus derivados, vai ter diminuição da ingestão de cálcio. Que, ainda que esteja presente em alguns alimentos verdes, vegetais verdes, não é a quantidade suficiente. Então, aquela pessoa que optar pelo vegetarianismo, ela tem que saber onde que essa dieta é deficiente e suplementar. Aí a grande pergunta é suplementar como? Porque os suplementos são industrializados e vêm de alguma fonte animal. Existem maneiras, mas não é muito fácil. Isso não é para desencorajar ninguém a ser vegetariano, mas eu acho que as pessoas têm que saber. Porque, por exemplo, há uns tempos atrás, até uma pessoa da área de saúde com quem eu lido, começou a reportar que estava cansado, sempre com fadiga, sempre com aquela de manhã dificuldade para levantar. E um dia perguntou, mas olha, eu sou vegetariano, nunca tinha me dito, olha, eu sou vegetariano e estou assim, 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 assado. Eu falei, bem, então nós vamos usar algumas coisas, mas eu acho que você deve estar com deficiência. E, de fato, eu estava com a vitamina B12 baixa, estava com o zinco baixo, o ferro estava no limiar. Ou seja, a pessoa seguia o vegetarianismo, mas nunca tinha se preocupado com esse lado, que é a ausência de alguns nutrientes que são tão importantes também para o funcionamento do nosso organismo. É verdade, é muito bom você falar isso, porque às vezes as pessoas estão sentindo, estão sentindo essas coisas, tipo esse desânimo, e é falta mesmo na alimentação dessas coisas que a gente precisa repor no nosso organismo. O vegetariano, a pessoa que opta pelo vegetarianismo, Marisabel, ela precisa, então, fazer exames periódicos. É claro que todos nós precisamos fazer os nossos check-ups, né? E vegetariano, da mesma forma, uma vez por ano é o suficiente. As orientações são as mesmas. O que o vegetariano precisa saber, baseado em tudo que eu já citei, é que ele tem uma propensão maior, se não suplementado adequadamente, por exemplo, com alimentos um pouco mais ricos, nesses nutrientes, como, por exemplo, ele tem que comer uma quantidade maior de feijão, por exemplo, que tem mais ferro. Ele tem que buscar outras fontes de cálcio, vitamina B12, que tem em alguns cereais, mas muito pouco. Então, a pessoa tem que ter isso em mente. Agora, o resto, o check-up, é a rotina de todo mundo. É o cuidado com a saúde. Ah, ok. Bom, e tem a questão da proteína que a pessoa, ela pode também, essa proteína que vem da carne. Você disse, comentou de alguns nutrientes que faltam na carne, você falou especialmente da vitamina B, né? B12. B12. E a proteína, por exemplo, aqueles que não comem nem ovo, porque o ovo tem uma proteína muito importante pra gente, né? Sim. E ele também pode repor essa proteína ou esses nutrientes? Sim, a proteína é fácil, porque vários cereais têm proteína. Por exemplo, um que está muito aí na moda, a chia. A chia tem uma quantidade de proteína boa, o feijão tem proteína. Então, a proteína não é o problema. A proteína consegue-se atingir as necessidades tranquilamente usando cereais. O grande problema são os que eu citei. Ah, ok. Essencialmente é B12, zinco, ferro e também, de alguma maneira, o cálcio e o ômega 3, que vem essencialmente de peixes. Mas se a pessoa come cereais como a própria chia, a canola, por exemplo, a linhaça, também consegue atingir o ômega 3. Então, o mais difícil é o B12 e o cálcio, eu considero. Bom, e em relação, por exemplo, à atividade física, Maria Isabel, tem algum prejuízo para a pessoa? Não, o vegetariano tem... Não, se ele está adequadamente nutrido, a atividade física vem de tapa, ou seja, ela deve ser rotina, como deveria ser de todos nós. Eu estava ali a conversar antes com os rapazes, dizendo, a atividade física tem que ser diária, é esporte, esporte faz bem a alma, faz bem ao corpo. É verdade, a mente, né? Muito, muito. Mente sana, corpo sana, né? Eu sou a maior defensora de esporte, eu fui atleta a vida inteira e continuo... De quê? Eu fui nadadora a minha vida toda e até recentemente eu nadava em equipe master, mas eu continuo a praticar esporte como rotina, porque não só faz bem ao corpo, mas é o meu momento comigo mesmo, é de relaxamento. É verdade, com certeza, é bom demais. Esporte é maravilhoso. É verdade, com certeza, é bom demais.